Fala galera, bacana! No vídeo de hoje eu estarei ensinando a vocês a como criar um post para social media no segmento de Pet Shop. Nós estaremos utilizando o Adobe Photoshop e eu vou mostrar para vocês aqui dentro do Photoshop como você fará para criar aí este projeto. Nós iremos utilizar alguns elementos, eu tenho aqui estas três imagens e eu estarei deixando elas na descrição do vídeo para que vocês possam baixar e acompanhar este tutorial. Tá legal? Antes de iniciarmos peço a você que deixe seu like, o seu comentário e se você não for inscrito no canal que você possa nos prestigiar aí com a sua inscrição. Então venha fazer parte com a gente aqui dos próximos vídeos, já se inscreve e ativa o sininho para você receber notificações sempre que eu lançar um vídeo novo. Então vamos começar aqui criando um novo arquivo, né? Então eu posso ir no menu arquivo, novo ou simplesmente clicar neste botão azul. Clicando aqui vai aparecer para mim esta janela, mas o que nos interessa mesmo é esta parte aqui do canto direito. Então logo aqui acima nós iremos colocar o nome do nosso documento, né? O nosso arquivo. Você pode colocar aí Pet Shop, você pode colocar só Social Media, né? Então você vai renomear da melhor forma possível. Aqui a unidade de medidas, por se tratar de rede social, você irá utilizar Pixel, tá? Então tudo que se tratar de rede social, se tratar aí de projetos para web, sempre vai trabalhar com Pixel. E aqui você vai colocar a largura de 1080 e a altura de 1080. Para facilitar para vocês, sempre a largura do monitor, assim convencional, vai ser 1080. Então você vai se preocupar sempre com a altura dependendo do tamanho do projeto que você quer fazer. A resolução você pode deixar 72 dpi e aqui você tem o modo de cor, você vai deixar em RGB. Você já pode iniciar com uma cor de fundo, seja escolhendo uma pré-definição ou escolhendo uma cor clicando aqui. E através do seletor de cores você vai escolher uma nova cor para o fundo do seu projeto. Nós vamos iniciar com o branco e eu vou clicar aqui em criar. Não precisa vir aqui em avançado e mexer em nada, tá? Vem só até essa opção e clica em criar. Criando aqui o nosso documento, nós iremos agora iniciar aqui o nosso projeto colocando já um fundo de cor sólida. Nós vamos aqui criar um fundo de cor sólida. Eu irei colocar este amarelo aqui inicialmente, mas depois eu posso estar alterando. Eu inclusive salvei aqui duas cores. Então nós vamos utilizar primeiro essa cor e eu vou arrastar aqui já a minha primeira imagem, que é a imagem do cachorro. Vou trazer aqui para dentro e vou soltar aqui. Agora eu vou diminuir aqui com o Alt pressionado e vou posicionar esse cachorro aqui ao centro. Tá, Ricardo? Como eu faço para saber se eu estou de fato no centro, se eu estou mais à direita, mais à esquerda? Você vai habilitar a sua régua com o Ctrl R e aqui da régua do canto esquerdo, você vai puxar aqui uma guia e vai trazer aqui para o centro. Você vai sentir que quando você passar, ele vai ser atraído. O centro vai atrair aqui a sua guia. E você vai fazer o mesmo aqui. Então você faz dessa forma. Uma outra forma de você habilitar aqui guias ao centro, utilizando um grid mais diferenciado, é você vindo aqui no menu visualizar. E aí você tem as opções aqui. Você tem até como habilitar a sua régua. Tá vendo? Você tem como habilitar a sua régua por aqui. Mas a tecla de atalho é o Ctrl R. Aí você vai descer até a opção guias e aqui você tem um novo layout de guias. Aí você pode clicar aqui e aí você tem aqui como adicionar guias a partir deste painel. Aqui são as suas colunas e aqui são as suas linhas. Lembrando que as suas colunas é essas que descem assim na vertical. E as linhas são as que vão estar na horizontal. Então você pode marcar essa opção também, deixando somente dois de cada lado. Você tem uma guia ao centro, horizontal e vertical. E aí você pode fazer o seguinte. Onde está aqui a medianiz, você vai zerar. Porque a medianiz é este espaço entre as duas linhas. É como se você estivesse trabalhando com formatação de texto, tá? E aí agora é só clicar em OK. Então clica aqui em OK. Você pode tirar as guias aqui do canto porque não vai modificar em nada, tá? Então só vir aqui e arrastar aqui para as guias, para a régua e ela vai sumir. E agora nós temos aqui o cachorro ao centro. Vamos deixar o focinho dele mais ou menos aqui. E já vamos desmarcar aqui este cadeado e vamos deletar esta camada. Nós vamos agora criar um grupo nesta camada com o CTRL G. Então dando um CTRL G, cria aqui uma pastinha com o nome agrupar1. Você vai mudar para fundo. E agora você vai fazer o mesmo aqui na parte superior. Aqui é essa camada do cachorro. Então você vai renomear ela para PET e aí você vai dar um CTRL G e vai colocar aqui PET. Pronto. Agora nós vamos pegar a ferramenta de texto. Então vou pegar aqui a ferramenta de texto e vou clicar aqui digitando o nosso primeiro texto. Vamos lá. Vou trazer aqui para o centro e vou colocar esse texto de branco. Então venha, coloco ele de branco. Colocando de branco nós vamos colocar o seguinte texto. Pacote de banho e tosa. Posso colocar aqui em maiúsculo também. Tosa. Pronto. Pacote de banho e tosa. Agora se liga que nós temos um espaçamento muito grande aqui entre as duas linhas. Nós vamos clicar selecionando todo o texto e com o ALT pressionado, setinha para cima você vai diminuir, setinha para baixo você vai aumentar. Então você pode regular aí o tamanho do seu espaçamento, tá? Agora que está mais próximo, podemos aumentar isso aqui. Vamos deixar basicamente deste tamanho e vamos levar um pouco mais acima. Vamos agora descer o cachorro um pouco mais. Vamos pegar a ferramenta retângulo e vamos clicar e arrastar aqui fazendo um retângulo. Após termos feito o retângulo, ele está azul, nós vamos clicar aqui e vamos colocar um amarelo. Tá legal, Ricardo? Coloquei aí o amarelo. E agora? Agora nós vamos arredondar os cantos. E como nós faremos isso? Vamos novamente na janela de propriedades e aqui abaixo nós temos as opções de arredondamento. Então nós vamos arredondar aqui os cantos. Basta você marcar essa corrente e aí você vai clicar e vai arrastar para a direita. Tá legal? Se porventura essa janela de propriedades ela não estiver ativa, você irá ativar ela. Muito simples. Vem aqui no menu janela e aí você vai descer até a letra P e vai procurar por propriedades. Aqui está a propriedades. Você vai clicar marcando e essa janela aparecerá aqui para você. Se porventura ela aparecer flutuando assim, você vai clicar aqui e vai arrastar para essa barra. Ficou azul, basta soltar e pronto. Aqui estará a sua janela de propriedades sempre que você precisar. Clica aqui e você vai poder alterar aqui a cor, o traçado. Vai poder alterar aqui esses valores do arredondamento, né? O estilo de linha, de ponta, né? De canto. Então você consegue trabalhar tudo aqui. Beleza? Vamos fazer uma cópia do nosso texto. Vamos jogar para cima. Ricardo, como você fez a cópia? Você vai pressionar a tecla Alt, vai clicar no texto e vai arrastar. Só isso. E aqui nós iremos colocar hashtag PetSaudável. Então, beleza. PetSaudável. Vamos trazer para cá. Agora aqui está um porém. Colocamos aqui o texto em minúsculo. Caso você queira ele em maiúsculo, você vai vir aqui na janelinha de carácter e você vai marcar esta opção com as duas letras T aqui em caixa alta. Está vendo? Então você vai clicar e aí você vai ter aqui o seu texto em caixa alta. É muito fácil fazer isso aqui dentro do Photoshop, né? Clicou novamente, minúsculo, clicou de novo, maiúsculo. E aí você tem já esse tema como referência. Você vai clicar aqui selecionando todas as camadas e vai dar um Ctrl G. E agora clica duas vezes e coloca o nome de tema. Eu sempre coloco aqui o nome de tema por ficar na parte superior. Pronto, então já temos ali o nosso tema. Vamos começar então trazendo o nosso próximo elemento, né? O que eu faço? Eu vou vir aqui dentro da parte e vou pegar essa patinha. Agora preste bastante atenção porque essa pata aqui, ela está em PNG. Olha, está em JPEG. Então, neste caso, ela possui um fundo, né? Então nós vamos remover aqui este fundo. E para isso eu vou utilizar esta ferramenta, que é a borracha mágica. Quando você clica aqui na cor que você quer remover e dá um OK, porque a camada aqui está convertida em uma camada de objeto inteligente, então você clica OK dizendo que você quer rasterizar. E aí, ó, você clica novamente e pronto. Caso você não queira fazer isso de rasterizar com um clique nela, você pode clicar com o botão direito e vir até rasterizar camada. E agora sim, basta você pegar e clicar sobre ela, tá? É importante você saber o porquê que essas mensais aparecem, tá? Então, veja só. Se liga aqui, ó. Nós temos aqui essa caixinha. Quando eu rasterizo a camada, a caixinha some. Então, quando você tem uma camada sem essa caixinha, é porque já é uma camada rasterizada. Você pode chegar aqui e pode clicar e remover o fundo. Agora você vai clicar convertendo em objeto inteligente. E por que isso, Ricardo? Converter novamente em objeto inteligente. Porque quando a camada está rasterizada como aqui, e você diminui aqui, ó, o tamanho desta pata e dá um Enter, você concordou já que os pixels serão ajustados a esta proporção. E quando você aumenta novamente, você tem uma distorção de pixels, fazendo com que você perca qualidade na sua imagem. Então, para que isso não aconteça, clique com o botão direito, Converter em objeto inteligente. Agora você dá um Ctrl T, você pode redimensionar, e pode redimensionar novamente, porque o seu objeto agora está protegido. Tá legal? Então, tudo que nos resta fazer agora é o quê? Nós vamos abrir a biblioteca, e aí nós iremos selecionar aqui esta camada, né? E nós vamos aqui nesse sinalzinho de mais, e nós temos esta opção, extrair da imagem. Clicando aqui, nós temos aqui a opção de padrões, que são os nossos patterns. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos, nesta última aqui, que é o de grade, nós vamos ajustar. Aqui você tem a inclinação, e aqui você tem o tamanho, né? Para você dimensionar. Se você quer mais afastado, se você quer menorzinho, maior. Então, você vai agora salvar na sua biblioteca. Salvando aqui na sua biblioteca, você pode fechar, e aqui está o padrão. Quando eu clico aqui no padrão, abre esta outra janela para mim, que é o preenchimento de padrão. E aí, aqui você consegue ir na escala, e diminuindo a escala, ou seja, aumentando a quantidade de pezinhos, ou melhor, de patas, que serão ali inseridas em seu paterno. E aí, você fez isso, você agora pode mudar aqui o ângulo, caso você queira estar alterando o ângulo. Se não, só colocar o número zero aqui, e aí agora iremos dar um ok. Pronto. O nosso padrão já está aqui. Só que neste caso, eu irei clicar, e irei converter isso aqui em objeto inteligente. Porque agora eu posso clicar duas vezes, posso vir em sobreposição de cor, colocar esta cor aqui, e aí eu dou um ok. Agora é só enviar aqui para o fundo mesmo, fazendo uma textura. Então, muito bacana, né? E não para por aqui. Você vai aprender um pouco mais aqui dentro deste projeto ainda. Então, olha só a dinâmica da nossa aula. Vai ficar um pouquinho longa, mas vai valer muito a pena, né? Então, nós vamos ocultar ali esta camada de cima, e agora nós faremos o seguinte. Geralmente, você vê aqueles projetos, né? De social media, onde tem alguns elementos de fundo. Nós vamos fazer exatamente isso. Só que eu vou utilizar o Illustrator para isso. Então, eu vou pegar aqui a ferramenta estrela, e eu vou fazer uma estrela partindo aqui do centro. E aí eu posso, ó, com o Ctrl, trabalhar aqui esta estrela. Posso aumentar o número de pontas dela, com a setinha para cima e para baixo. Então, eu posso fazer isso. Mas eu vou deixar basicamente aqui. E aí agora eu vou pegar a ferramenta de seleção direta. E vou puxar aqui estes pontos. E aí eu vou ter uma estrela semelhante a esta. Então, veja só que legal. Ah, e você pode arredondar mais. Então, você pode deixar bem redondinho assim, ó. Fica bem legal, né? Muito divertido. Eu gosto muito de brincar aqui com estes pontos, com estes pontos, porque eles me dão formas bem atraentes, bem diferente, né? Bem legal. Então, é muito bom você trabalhar assim. Quando você está construindo a estrela, eu não gosto de construir ela bem... Eu gosto de construir ela mais assim, ó. Para a curva ficar mais bonitinha, né? Então, ó, quando você pega aqui, você dá aquela arredondada, você tem uma curva mais suave, mais abertinha, ó. Então, muito legal. Agora eu dou um Ctrl C, volto dentro do Photoshop, e dou um Ctrl V. E aqui eu vou marcar objeto inteligente. E aí, agora é só você mandar para o fundo. Você vai ampliar mais. E agora você vai fazer o quê? Você vai colocar esse amarelo aqui, ó. Então, basta clicar duas vezes na camada, sobreposição de cor, pega aqui essa janelinha e coloca uma cor. Então, agora você manda para o fundo. E aí, agora é só você ajustar, né? Dá um Ctrl T, vai rotacionando, vai encaixando na posição, vai abrindo um pouco mais. Aqui você consegue fazer muita coisa, cara. Você consegue deixar um pouquinho mais assim, você consegue abrir um pouquinho mais. Então, você consegue fazer muita coisa. Em relação ao padrão de fundo, nós podemos aumentar ele um pouco mais, e podemos, inclusive, aqui, diminuir um pouco a opacidade. Não precisa ficar tão forte. Pode ser só suave mesmo. Então, nós fizemos isso daqui, ó. Vamos trazer isso aqui para o fundo, e nós fizemos isso aqui até o momento. Então, o que eu vou fazer? Eu vou agora pegar aqui uma outra imagem que eu tenho, que é esta imagem aqui da ração. Vou trazer para dentro do Photoshop, e vou soltar aqui. Veja só, a qualidade está bem legal, né? Você vai usar esta ferramenta, que é a ferramenta de seleção de objetos. Quando você pega esta ferramenta com uma camada selecionada, quando você repousa aqui o mouse sobre os elementos, sobre os objetos que estão presentes nesta imagem, ele já faz ali uma prévia para você da sua seleção. Então, agora, basta você clicar, e aí você pode dar um Ctrl J, e pronto, você já tem a sua imagem. Lembra o que eu disse lá atrás? É importante que você não deixe a camada rasterizada, que você clique com o botão direito, e venha até a opção Converter em Objeto Inteligente. E agora você vai deletar esta camada, ou vai deixar ela aqui por enquanto, né? Você pode precisar. E aí agora é só você dar um Ctrl T e redimensionar. Um exemplo. Vamos colocar aqui esse osso aqui. Isso. Vamos pegar aqui uma cópia. Vou aumentar um pouco mais, então podemos ampliar bastante. E eu vou colocar basicamente aqui. aqui, vou fazer uma outra cópia aqui, ó. E aí eu vou rotacionar aqui nela. Vamos diminuir e vamos colocar aqui atrás. Então vamos mandar para trás do patch. Vou mandar aqui, ó, para trás do patch. E aí vai ficar aqui. E aí vai ficar aqui, ó. Vamos deixar assim. Vamos aumentar esse aqui também um pouquinho mais. E pronto. Ó, vamos pegar esse aqui de cima. Vamos no menu Filtro. Vamos em Desfoque. E vamos até Desfoque Galciano. Clicando aqui, você aplica ali um nível de desfoque, que você entenda que vai ficar legal. Volta aqui, Filtro, Desfoque, Desfoque Galciano. Ou aqui você pode fazer o seguinte também, né? Uma dica bem legal. Você pode pegar o desfoque aqui, ó. Com o Alt pressionado, você vai clicar, arrastar e soltar nesse. E aí você vai fazer isso com todos os outros, ó. Você vai pegar aqui, vai arrastar e vai soltar nesse. E aí sim, o desfoque já está aplicado nos outros. Evita você ter que ficar deslocando o tempo inteiro até o menu Filtro, Desfoque e Desfoque Galciano, né? O que eu vou fazer agora? Eu vou selecionar este osso. E aí eu vou dar o Ctrl L, que é os níveis. E aí agora eu vou puxar aqui, ó, os níveis escuros, um pouco médios, um pouco para frente. Faço aqui o mesmo, Ctrl L. Vou puxar aqui um pouco para frente. Ctrl L novamente, um pouco para frente. E vou fazer o mesmo aqui no cachorro. Então, Ctrl L só para trazer um contraste. Puxo um pouco os tons médios e os tons claros eu puxo para trás, gerando um contraste. E aí eu faço isso. Vamos pegar aqui toda essa parte superior. Vamos dar um Ctrl G e vamos criar um grupo com o nome de elementos. Sempre que eu coloco peças assim, soltas, eu gosto de renomear como elementos. Eu acho que fica mais fácil identificar, né? Então vai ficar assim. Veja aí o seu projeto. Para você que está iniciando no Photoshop, cara, já iniciar com um projeto desse aqui, enviando algo assim para o seu cliente, é muito da hora, né? Eu tenho certeza. Seu cliente ficará super, super satisfeito ao receber um projeto como esse. Um projeto legível, clean, limpo ao mesmo tempo. E também muito sofisticado, porque você tem aqui a presença de formas no fundo, você tem os patterns, você tem aqui os elementos que são esses biscoitos aqui, né? Em formato de osso. Então você tem uma harmonia bem interessante dentro do seu projeto. Tá legal? Diz aí nos comentários o que foi que você achou desse projeto, se você gostou. Eu tentei ser o mais direto, o mais didático possível aqui para que você absorva algo dessa aula. Então o meu intuito é fazer com que você consiga compreender os passos que aparentemente pareçam complexos, né? Então eu gosto de tentar desmistificar isso aí, tornar mais claro para você que está iniciando agora. Então deixa aí nos comentários o que você achou. Deixa também o seu like, é importantíssimo. E mais uma vez, se você não é inscrito no canal, nos dê essa força. Se inscrevendo no canal e compartilhando esse vídeo com os seus amigos, para que eles também possam vir aqui para o canal e possam se inscrever. Tá legal? Então convide mais pessoas a fazerem parte aqui do canal. Meu muito obrigado, agradeço a sua atenção e nos vemos no próximo vídeo. Forte abraço!